O Guilherme Pereira traz informações diretamente do México, falando sobre o grande prêmio da Fórmula 1. Alô amigos ligados no Sport TV, tudo bem? Um abraço a todos. A RBR surpreendeu e ficou com as duas primeiras posições no grid de largada para o grande prêmio do México. Quem surpreendeu também foi Daniel Ricardo, porque durante todo o final de semana o companheiro dele, Max Verstappen, vinha sendo o mais rápido. Só que aí o Daniel, na última chance que teve no treino classificatório, conseguiu ficar com a pole. Então Daniel Ricardo é o primeiro e Max Verstappen o segundo. Lewis Hamilton aparece na terceira posição, seguido pelo outro postulante ao título Sebastian Vettel. Hoje o Lewis Hamilton não foi um dos protagonistas do dia, mas é difícil imaginar que o domingo não será dele. Por quê? Para ser campeão aqui no México e chegar ao pentacampeonato, Lewis Hamilton precisa apenas terminar na sétima posição ou que Sebastian Vettel da Ferrari, que como eu disse, larga na quarta posição, vença a corrida. Por isso, Lewis Hamilton está sim muito perto de chegar ao título aqui no México. Tá certo? Você acompanha o grande prêmio do México de Fórmula 1 ao vivo no Sport TV 2 a partir da uma da tarde. Tá certo? Um abraço a todos. Valeu! Valeu, Guilherme!